Seção 2ª. Constituição, Registro e Publicidade Artigo 269. O Grupo de Sociedades será constituído por convenção aprovada pelas sociedades que o componham, a qual deverá conter Inciso 1º. A designação do Grupo Inciso 2º. A indicação da sociedade de comando e das filiadas Inciso 3º. As condições de participação das diversas sociedades Inciso 4º. O prazo de duração, seu ver, e as condições de extinção Inciso 5º. As condições para a admissão de outras sociedades e para a retirada das que o componham Inciso 6º. Os órgãos e cargos da administração do grupo, suas atribuições e as relações entre a estrutura administrativa do grupo e as das sociedades que o componham Inciso 7º. A declaração da nacionalidade do controle do grupo Inciso 8º. As condições para a alteração da convenção Parágrafo único. Para os efeitos do número Inciso 7º. O grupo de sociedades considera-se sob controle brasileiro se a sua sociedade de comando está sob controle de Alínea a. Pessoas naturais residentes ou domiciliadas no Brasil Alínea a. B. Pessoas jurídicas de direito público interno Alínea a. C. Sociedade ou sociedades brasileiras que, direta ou indiretamente, estejam sob controle das pessoas referidas nas alíneas a e b Aprovação pelos sócios das sociedades Artigo 270. A convenção de grupo deve ser aprovada com observância das normas para alteração do contrato social ou do estatuto Artigo 136 Parágrafo único. Os sócios ou acionistas dissidentes da deliberação de se associar a grupo têm direito, nos termos do artigo 137, ao reembolso de suas ações ou cotas Registro e publicidade Artigo 271 Considera-se constituído o grupo a partir da data do arquivamento, no registro do comércio da sede da sociedade de comando, dos seguintes documentos Inciso I Convenção de Constituição do Grupo Inciso II Atas das Assembleias Gerais, ou instrumentos de alteração contratual, de todas as sociedades que tiverem aprovado a Constituição do Grupo Inciso III Declaração autenticada do número das ações ou cotas de que a sociedade de comando e as demais sociedades integrantes do grupo são titulares em cada sociedade filiada, ou exemplar de acordo de acionistas que assegurem o controle de sociedade filiada § 1º Quando as sociedades filiadas tiverem sede em locais diferentes, deverão ser arquivadas no registro do comércio das respectivas sedes às atas de Assembleia ou alterações contratuais que tiverem aprovado a Convenção, sem prejuízo do registro na sede da sociedade de comando § 2º As certidões de arquivamento no registro do comércio serão publicadas § 3º A partir da data do arquivamento, a sociedade de comando e as filiadas passarão a usar as respectivas denominações acrescidas da designação do grupo § 4º As alterações da Convenção do Grupo serão arquivadas e publicadas nos termos deste artigo, observando-se o disposto no § 1º do artigo 135 § 4º A CIDADE NO BRASIL